No dia 2 de dezembro de 1825, nascia Dom Pedro II, uma criança que aos 5 anos de idade, em 1831, passou a ser o segundo imperador do Brasil Império. Porém, devido a sua idade, foi criada uma regência responsável por administrar o império, até que Dom Pedro II completasse sua maioridade. A infância do jovem imperador não foi normal como a das demais crianças da época. Dom Pedro II dedicou muito mais do que boa parte de toda a sua infância e juventude aos estudos e ao conhecimento, isso tudo para que quando fosse digno de assumir sozinho o império, tivesse conhecimento e cultura suficiente para esse compromisso. Em 1841, aos 15 anos de idade, Dom Pedro II teve que ser emancipado para assumir de vez as responsabilidades de um imperador. A emancipação era necessária, pois o clamor da população pela coroação do jovem imperador era grande, e finalmente, no dia 18 de julho daquele mesmo ano, Dom Pedro II foi coroado. O segundo império, como é conhecido o período em que Dom Pedro II foi imperador, foi um dos períodos em que o Brasil mais cresceu em toda a sua história. É nesse momento que o imperador, apaixonado pela cultura e pela tecnologia, viajou o mundo e trouxe ao Brasil inovações que para aquela época eram dignas de nações de primeiro mundo. Foi no segundo império que o Brasil conheceu o telefone, o telégrafo, a iluminação elétrica, máquinas fotográficas e muitas outras inovações. Esse período também foi importante para a economia e para o comércio. Estaleiros e portos foram construídos para o desenvolvimento da indústria naval, foi construída a maior linha ferroviária da América do Sul e uma importante fase de industrialização foi iniciada. Por ter passado toda a sua infância e juventude estudando, Dom Pedro II era um homem muito inteligente e tinha uma extrema preocupação com a educação dos brasileiros. O Colégio Pedro II, que era uma instituição de ensino admirada e respeitada, e ainda é, passou a ser referência para todos os outros colégios do império. Quando realizava suas viagens pelo Brasil, Dom Pedro II visitava o máximo de colégios que podia para avaliar pessoalmente diversos pontos como, por exemplo, a infraestrutura do colégio, a qualidade de ensino e o desempenho dos alunos e dos professores. A educação e conhecimento eram prioridades para Dom Pedro II, a ponto de ele mesmo, com o seu próprio dinheiro, bancar estudos em instituições de ensino da Europa e Estados Unidos para aqueles que possuíam algum talento. E foi assim que o Brasil conseguiu adquirir ainda mais conhecimento nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. Como imperador, Dom Pedro II era diferente de todos os outros, não vivia de luxúria, recusou diversas vezes o aumento de seu salário e, como eu já disse, tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar os doentes, os pobres e aqueles que queriam estudar. Dom Pedro II não via diferenças, todos eram iguais, deveriam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Assim como todos os períodos que existiram no Brasil até aquele momento, o Segundo Império ainda mantinha a escravidão, infelizmente. Mas, ao contrário do que muitos pensam e passam a deduzir, Dom Pedro II não era a favor da escravidão. Ele e a família real não possuíam escravos. Foi a partir de Dom Pedro II que a escravidão começou a ser extinta no Brasil. E não, ele não fez isso por interesses políticos, até mesmo pelo fato de que quando a escravidão foi abolida, em 1888, Dom Pedro II passou a perder apoio das elites e dos militares, que eram, em sua maioria, naquele período, a favor da escravidão. E, por conta disso, em 1889, os militares proclamaram a república, que era nada mais e nada menos do que um golpe de Estado, sem o apoio da população e orquestrado através de mentiras e manipulações. O golpe por trás de toda a proclamação da república destituiu Dom Pedro II do poder, derrubou a monarquia e implementou uma república, que é esse modelo de governo que nós temos até hoje. Após sofrerem o golpe, Dom Pedro II e a família real vão para a Europa, onde ficam exilados. No dia 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos de idade, Dom Pedro II morre, vítima de pneumonia. Este homem, que é por muitas vezes declarado como um vilão, foi o único representante do povo que colocou o Brasil no caminho para uma nação de primeiro mundo. O único que fez o Brasil uma nação respeitada e admirada por tudo e por todos. Durante o segundo reinado, o Brasil era um exemplo de nação para os seus vizinhos na América do Sul. Tínhamos uma economia estável, nossas escolas caminhavam para um nível de excelência e qualidade, o trabalhador era valorizado e o imperador, Dom Pedro II, e a família real eram humildes e não viviam de gastos acima do permitido. O homem que dedicou toda a sua vida por um Brasil promissor foi traído e expulso de sua terra natal. Música In exile I have prayed For prosperity and peace Bless my homeland No more slaves No more terror In my dreams No more terror